José Neide Ferreira José Neide, como é poder realizar mais uma vez o sarau na pele da palavra que já está na sua 17ª edição e você dá continuidade a esse trabalho que você iniciou junto com o Carvalho, né? É um momento muito importante, principalmente pela questão da data Então, assim, hoje estarmos comemorando, seria a data do aniversário do Carvalho Junho nesse poeta, com poesia e muita música e muita fé É algo, assim, prazeroso Temos, assim, várias pessoas de fora, várias poetas que vieram para prestigiar E também temos um outro momento muito importante que é a questão da premiação do nosso concurso de poesia que hoje também vamos ter novidade para o próximo concurso Então, assim, é muita satisfação, muita gratidão Carvalho Junho estar presente conosco aqui nesse momento Maravilha!